Olá, começa agora o Universo Unifra. É aqui toda semana que você acompanha um pouquinho mais sobre o Centro Universitário Franciscano. Cursos, pesquisas, extensões e também os eventos agendados. Nós estamos hoje com a professora Suleima Bredov, que nos fala sobre o quarto seminário de serviço social. Então, Suleima, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Então, o seminário passa, a partir deste ano, a ser bianual. Então, uma programação mais elaborada, mais amadurecida a cada vez. Conta para a gente como é que estamos para este ano. Exato. Então, o objetivo em torná-lo bianual é de, com certeza, ampliar o espaço destinado ao seminário, uma perspectiva interdisciplinar, tentando, então, acrescentar diversas áreas do conhecimento ao seminário, não ficando só restrito, então, ao serviço social. Serviço social é uma área que é relativamente nova, né? Você fala em interdisciplinaridade, em conversa com outras áreas, mas qual é, então, essa concentração? E mais, como esse evento traduz esse perfil do curso? Exato. Então, bem dentro dessa perspectiva de ampliação, a gente trata com um eixo, né, nesse evento sobre ética e direitos humanos. Justamente, então, buscando, né, esse diálogo com outras áreas do conhecimento, principalmente da área das humanas, né, que a gente acredita ser, né, onde o diálogo, digamos assim, corre de maneira mais fluente com o nosso curso, que é o serviço social. O evento, ele já está na sua quarta edição, né, e o desse ano, então, conta, né, com a apresentação de trabalhos científicos, né, que é o avanço, nessa trajetória de quatro anos, né, com essa preocupação, então, de unir, né, o ensino à pesquisa, né, tratando, então, e com certeza agregar outras áreas do conhecimento. Esses alunos, então, eles apresentam suas pesquisas, outros profissionais ou alunos de outras instituições também podem participar? Isso, isso, esse é o objetivo, né, que a gente consiga trazer para a Unifra, né, experiências, experiências dos nossos, apresentar as experiências dos nossos alunos, não só em pesquisa, como em projetos de extensão. O curso tem essa particularidade, né, de estar atuando diretamente na comunidade, junto com os projetos de extensão da Unifra. Então, um espaço para que eles possam apresentar, né, os resultados dessas iniciativas. Certo, a programação se estende entre, de 4 a 5 de maio, de junho, não é verdade? E como é que nós estamos em torno de palestras, apresentações, como é que está essa grade aí? Isso, então, assim, a princípio a gente conta com a abertura com o professor Márcio Bernardes, da instituição, né, pesquisador na área dos direitos humanos, então, para dar ênfase, né, ao assunto. Durante a tarde vai ser o espaço, então, destinado justamente à apresentação dos trabalhos, né, contamos também no primeiro dia com uma oficina do professor Cristiano Guedes, que vai estar conosco na segunda-feira, então, na terça-feira, fazendo encerramento, que é um professor da Universidade Nacional de Brasília, né, que está pesquisando, que está estudando a questão de quanto é complexa a pesquisa na área do serviço social, aí sim um pouco específico, né, para a nossa atuação. Certo, esses trabalhos que os alunos trazem são tanto de pesquisa quanto de extensão. Aqui em Santa Maria, região, quais são esses trabalhos? Existe um grupo principal? O que que tu poderia trazer para a gente que já é desenvolvido na comunidade? Então, assim, nós temos junto, vamos começar pelos projetos próprios da instituição, né, junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas, né, nós estamos, então, com duas turmas de alunos, podemos dizer assim, acompanhando os projetos de extensão que ali existem, né, tanto junto ao NPJ, né, o Núcleo, como o Centro Interdisciplinar de Mediação, né, nós temos também alunos que acompanham o Juizado Especial Criminal. Aliás, o NPJ fica ali na Rio Branco, na Avenida Rio Branco, né, no novo prédio. No novo endereço. Que a Unifra agora oferece, então, aí a comunidade. No fórum também? No fórum também, junto, então, ao Juizado Especial Criminal, né, e eu acho que são esses, assim, né, no Laboratório de Práticas de Saúde, também, da Unifra, né, nós contamos, e além disso, né, a prática de estágio. Aí, sim, então, são, nós diremos, campos externos da Unifra, né, além da universidade, e aí nós temos em todas as áreas, né, saúde, criança e adolescente, idoso, né, todos os segmentos sociais nós conseguimos, né, acompanhar via prática de estágio. Então, são campos tanto da área pública quanto da iniciativa privada. Certo. Esse profissional formado em serviço social, ele, então, vai atuar em todas essas áreas, em várias instituições públicas ou privadas. Temos aí concursos públicos, né, para quem se interessa por essa carreira também. E, mas, Suleima, interessante que, já que o evento também é aberto à comunidade, né, não só a profissionais e estudantes, quem se interessa por essas áreas, quem tem essa vocação, digamos assim, né, qual é o perfil desse aluno, qual é o perfil desse, digamos, futuro profissional em serviço social, para o pessoal já ir se informando? Olha, eu diria que o perfil para o aluno do curso, né, tem que ser um aluno curioso, né, e não só, estão falando ali, eu acho que de serviço social, né, mas um aluno que busca compreender, né, com certeza, o porquê da situação social que se vive hoje, né, os fenômenos sociais que busca, que procura respostas, né, sobre, vamos pensar assim, que consegue perceber, que tem a sensibilidade de perceber o fenômeno da desigualdade social, né, e busca saber o porquê dela, né, dar um passo além. E, por isso, a gente fala sempre muito em diálogo com outras áreas do conhecimento, essa preocupação do evento em propor esse debate, essa troca com outras áreas, porque esse é um fenômeno complexo, né, e a ênfase agora que a gente gostaria de dar com o professor Cristiano Guedes, da Universidade de Brasília, no sentido de estimular, né, a pesquisa na área de serviço social, né, dar uma cientificidade para a compreensão dos fenômenos sociais na sociedade contemporânea. Em termos de pesquisa também, falamos antes dos projetos de extensão, existe algum que tu gostaria de destacar para a gente aqui, que são desenvolvidos, que são desenvolvidos na instituição? Isso, então, assim, a instituição, ela está, nosso curso, né, a gente está passando com um período de amadurecimento, né, e de evolução. Nós estamos, então, nos preparando, né, para dar uma maior ênfase à pesquisa, né, com certeza. Nós temos vários projetos de iniciação científica, né, vinculado ao idoso, né, ao problema da pobreza, e ao processo de justiça restaurativa. Então, no momento, nós contamos com as bolsas de iniciação científica da instituição, para a BIC, né, que nós chamamos, então, nessas áreas. Justiça restaurativa, dá para a gente ter uma ideia melhor, assim, um pouco mais detalhada, como funciona? Então, a justiça restaurativa, inclusive, esse projeto é meu. Ah, olha, quem melhor para explicar? Então, assim, a ideia do projeto é compreender não só o fenômeno da justiça restaurativa, mas como as instituições de ensino público estão abordando, né, porque a justiça restaurativa, de certo modo, aqui no Estado, em torno de 10 anos, 15 anos, ela vem amadurecendo o seu processo, né, busca restaurar o dano, daí vem o nome restaurativa, né, e não só a lógica punitiva, então, ela é um avanço em termos de sistema jurídico, né, porém, né, esse avanço, ele vem ocorrendo na prática, né, e a pesquisa agora, ela busca identificar como a universidade está preparando esses futuros profissionais para atuar na justiça restaurativa. Muito bem, parabéns pelo teu projeto e sucesso aí no evento, né? Muito obrigada. Certo, então, o quarto seminário em serviço social, nos dias 4 e 5 de junho. Mais detalhes, inscrições na página da Unifra, né, Sulema, que é www.unifra.br. Nós vamos a um pequeno intervalo, não saia daí. A UG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande, tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Voltamos com o Universo Unifra e agora você acompanha um giro pelo curso de Psicologia. Você sabe o que faz um profissional da área da Psicologia? Para tirar sua dúvida, vamos conversar com o professor e coordenador do curso de Psicologia da Unifra, Felipe Schroeder de Oliveira. Tudo bom, Felipe? Tudo bem. Para início da nossa conversa, o que o curso de Psicologia da Unifra oferece? Bom, a gente oferece uma formação de cunho generalista, calcada em algumas ênfases, que são Psicologia e Processos Clínicos, que trabalham mais a parte da Psicologia Clínica, atendimento individual de grupos, a Psicologia Saúde e Comunitária, que trabalha em postos de saúde, em comunidades. A gente também oferece toda a parte da ênfase da Psicologia Organizacional do Trabalho, que é destinada a empresas. E também a gente trabalha a ênfase de Psicologia Educacional, voltada a escolas e processos de aprendizagem. Então, é uma formação que oferece ao aluno a possibilidade de optar por essas ênfases de trabalho e, assim, desenvolver aqui dentro a preparação para o mercado de trabalho. Nós temos laboratórios, como esse aqui, que é o Laboratório da Psicologia Clínica, que trabalha com ludoterapia e atendimento infantil, assim como temos laboratórios para o desenvolvimento de projetos para empresas e escolas também. Enfim, o curso pretende formar o aluno e capacitá-lo para o mercado de trabalho, ao mesmo tempo, não esquecendo toda a parte histórica clássica da psicologia, mas adaptando isso à realidade local, à realidade do mercado hoje em dia. E como é que é esse mercado de trabalho profissional da área? Bom, além da psicologia clínica, que já é tradicional, que é o que mais todo mundo conhece, aquele modelo tradicional de psicólogo clínico, aqui a gente capacita também para trabalho, por exemplo, em empresas, que é um mercado que está crescendo muito na região. Há uns cinco anos atrás não era tanto, mas a partir de que nós conseguimos mudar, que mudou o nosso currículo, a nossa grade, dando também ênfase a essa parte de empresas, o que tem se observado é que muitos alunos têm saído formados já ingressando em empresas, trabalhando dentro desse contexto. O mercado de trabalho tende a aumentar também na parte de escolas, então há uma preparação da ênfase para capacitar esses alunos para ingressar na escola, para trabalhar no contexto com professores, alunos, enfim. Também o mercado tende a se expandir. E sem falar na questão comunitária da saúde, em que cada vez mais municípios, prefeituras, enfim, o investimento público em concursos, na área da saúde, prevenção, saúde pública, políticas públicas, também a gente capacita. Então a gente está atento para os movimentos de mercado, ao mesmo tempo que a gente está também se antecipando, já prevendo o que vai acontecer, como ocorreu com a questão das empresas. Então o aluno sai daqui pronto para trabalhar nessas áreas e se adequar ao que o mercado exige. E hoje a gente está otimista quanto a essa expansão, especialmente na região, porque a gente está saindo de uma prática única, todo mundo pensa que o psicólogo só é aquele que vai ficar atendendo em consultório, mas hoje há inserção em empresas, em escolas, em serviços de saúde. Então isso nos alegra, nos motiva para continuar buscando essa melhora incessante na formação. E a gente está bem feliz e esperançoso e confiante que o mercado vai melhorar, referente a essa modificação social que a gente está observando, tanto das empresas, por exemplo, dando conta da importância do trabalho do psicólogo, assim como o poder público vai ter que aumentar os investimentos nas escolas, na área da educação, da saúde, para dar conta do que está aí. Então a gente está bem otimista. Obrigado, professor Felipe, pela colaboração de falar um pouco mais sobre o curso de psicologia. Se você está com dúvida e quer saber mais, acesse o site da Unifra ou liga a 3025-9000. E o Universo Unifra de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho